Em dia com o Ceará, o mais completo informativo do Estado, o mais completo informativo do Estado, no meio do dia, no meio do dia, apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. A executiva nacional do PDT se reúne nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. É mais um capítulo para se discutir a crise interna do partido no Ceará. A situação do PDT aqui no Estado será o principal ponto da pauta das discussões previstas para este encontro de sexta-feira, que foi convocado pelo presidente nacional interino do partido, o deputado federal cearense André Figueiredo. O encontro, que até então se pensava que iria acontecer em Brasília, foi transferido para o Rio de Janeiro. Segundo as informações do comando do partido, o fato é que virão aí representantes dos diretórios estaduais de todo o Brasil e com isso é necessário um local maior e isso vai acontecer então no Rio de Janeiro. Se espera que possa surgir aí uma solução para esse passe em relação às últimas decisões judiciais que fizeram com que o senador Cid Gomes esteja respondendo pela presidência estadual do PDT aqui no Ceará. Será que haverá aí, Teran, uma intervenção federal por parte da executiva nacional? Talvez essa seja uma das maiores expectativas aí que estejam dominando tanto as pessoas que são ligadas ao grupo do André Figueiredo e do ex-prefeito Roberto Claudio, quanto aos aliados do senador Cid Gomes. Pois é, porque a gente tem que observar duas questões. Se uma intervenção acontecer para destituir o Cid Gomes, o partido vai ficar com o ônus de desfazer a vontade da maioria no Ceará. Porque aí, inclusive, vai ficar configurado a perseguição política. Ou seja, esse grupo do Cid Gomes, se ele for aleijado do poder, sendo ele majoritário dentro do PDT cearense, ele vai ter como argumento para sair do partido e para pedir a desfazer a tese de perseguição política. Porque, afinal de contas, os partidos vivem de acordos. E um dos acordos mais antigos na política é o acordo de que a maioria é que vence. E a maioria está com o Cid Gomes, a maioria não está com o André Figueiredo, a maioria não está com o prefeito José Sarto, nem com o ex-prefeito Roberto Claudio, muito menos com o Ciro Gomes, que hoje é uma figura que, até pelo que ele está fazendo, se percebe o isolamento político. A partir daí, e levando em conta também que o PDT só tem fortaleza como prefeitura de capital, o partido tem que tomar muito cuidado, isso em nível de executiva nacional, para não piorar, Rogério, o que já está muito ruim. Há informações de que o presidente nacional do PDT, que está licenciado, o atual ministro da Previdência, Carlos Luque, estará participando do encontro e pode atuar como uma espécie de mediador, para que haja uma solução pacífica nesse caso. Você acredita que ainda há a possibilidade dessa solução pacífica, Terá? Eu acho que eles têm que conversar mais, mas essa reunião de sexta, Rogério, me parece bem óbvio que a tática, pelo menos a vontade do grupo do André Figueiredo, vai ser de uma intervenção aqui destituindo o Cid Gomes. Se isso acontecer, isso piora a situação dentro do partido. Que acordo poderia acontecer? Eu acho que o acordo mais lógico é aceitar a saída do Evandro Leitão, aceitar a saída de quem quiser deixar o partido, sem que haja, sem a possibilidade da perseguição dos mandatos, e que o PDT fique do tamanho possível. Até porque o PDT tem uma eleição muito séria para lidar, que é o processo de reeleição do prefeito José Sá. Eleição essa que promete ser dificílima. Quanto mais brigas dentro do partido, tanto pior. Chegar na campanha eleitoral com essa situação tumultuada dentro do PDT, só vai fazer realmente gerar ainda mais dificuldades quanto a questão de resultados eleitorais para 2024. 2024.